E aí pessoal, beleza? Bom, eu vou estar explicando aqui rapidinho pra vocês aí como que tá jogando aí esse jogo aqui, o Tap Fantasy, como que tá fazendo a conexão da carteira e mostrando aqui algumas coisas aqui que eu achei muito interessante aí de tá mostrando pra vocês. Bora lá. Bom, ele tem aqui o sistema de nível deles, se indo em cartas, você consegue aí aumentar o nível do seu herói. Você começa aí com o herói iniciante, sem nada, todo cru, porém, dá pra você aumentar aí o nível conforme vai passando o tempo. Ele contém os crajes e NFTs, cada um mais melhor que o outro, mais interessante, tem o Marketplace dele próprio, só você clicar em Obtenha, você vai diretamente pra Marketplace. Bom, a Marketplace deles não conecta via celular, pra você tá fazendo a conexão da carteira, quando você clica nessa parte de cima, ele vai te mandar pro site original, porém, você tem que usar via PC. metamask, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui de novo, a metamask, a mesma carteira que você tem a conta no celular, é, a mesma conta, e tá vinculando lá a sua carteira pelo site, usando o plugin da metamask aí. o tutorial aí, é, o tutorial aí, pra colocar a rede BSC, é, está o link abaixo, aí na descrição, porém, você tem aqui algumas opções que você precisa anotar, que ele tem que usar o mesmo e-mail, para tá fazendo a conexão aqui, login no site oficial. bom, você tem que vincular os dois e-mail, o que você usa pro celular, e abrir ele no seu navegador via PC, desktop, porém, fora isso daí, é tudo fácil aí, tudo rápido. bom, o endereço está aí embaixo, é, ele tem aqui, opções de você montar, mudando o retrato, como que tá personalizando o perfil, se você quiser algum nome, porém, você só tem, na hora que você conecta, a, na hora que você faz inscrição, ou, mais uma vez, depois, que você tem um card, cada card, eu não sei quanto que tá o card, mas, acredita aí, que, não deve tá caro. você tem opções de mercado aqui, de vender e comprar os itens, se você quiser comprar uns itens melhor, ele tem aqui, opções de você tá comprando, ou, se não, de tá vendendo aí, qualquer item aí, e você recebe aí, 18 moedinhas. essas moedas de bronze aqui, equivale a um milésimo, se eu não me engano, aproximadamente isso, do valor do token, é, original, que é do gold token. o gold token aí, tá, não, não lembro muito bem quanto que tá o valor, eu vou dar uma olhadinha aí, mas, tá listado na Pancake Swap, dá pra você tá verificando aí, eu vou deixar os contratos, das duas moedas, nos comentários, fixado, pra você tá conectando, colocando aí, na carteira. bom, as funções aqui, é fácil, é só você olhar o mapa, o mapa aqui, tem as missões que você tá fazendo, aí, vai liberando as fases aí, conforme o seu progresso. tem o mapa mundi, pra tá verificando aqui, ah, esse tempo aí, essa contagem agressiva, não sei pra que que é, mas, deve ser alguma farm, alguma coisa assim. é, tem um símbolo diferente, porém, a rede que eu tô usando, é a, é a BSC, eu achei a melhor pra tá utilizando. bom, tem essas conversações, porque é um metaverse, totalmente, tá em português, já. liberei aqui, uma carta, pra tá indo pra próxima fase. bom, tem as missões aqui, que você vai conquistando aqui, conforme o tempo, e tem esse passe de gemas, você conquistou aqui, o limite de gemas, você ganha o passe de gemas, aí tem, o, os equipamentos que você ganha, o baú, e tem um, um extra aí, na taxa de manuseio, de gás, beleza? aqui, a, é, 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 o desafio, é muito rápido, totalmente, totalmente, totalmente automático aqui, você não precisa tá fazendo nada, tem umas magias, bem, bem da hora, o gráfico, eu achei muito bom, para o estilo, que eu gosto aqui, de aventura, e fora aí, que, além de você tá ganhando aí, é um ótimo RPG, lembrando, já tá pagando aí, você consegue sacar tranquilamente aí, tem as guilds aqui, tem uma lista de guilds, que já dá pra você tá entrando, se você quiser, ou tá criando a sua própria, pra criar a sua própria, tá? tem bastante gente já jogando, é um jogo muito bem ripado, bom, é, tomara aí, que, vocês tenham gostado aí, qualquer coisa aí, deixe suas dúvidas nos comentários, e até a próxima, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.